Oi gente, tudo bem com vocês? Agora a tarde, né? Estamos indo fazer a biometria do camarão, pegar camarão para saber o tamanho que ele está. Tem 20 dias que a gente fez e como ele já está no tempo de despesca, a gente tem que saber para poder passar para o comprador a gramatura que está. Aí estamos indo ali para pegar, para poder... Tico vem ali com o Lourenço já. Oi pessoal, olha aqui, olha aqui mãe. Vai fazer o que? Fazer pescaria de peixe? Fazer pescaria de peixe? Peixe. É? É. Tá bom então. Vamos. Vamos. Olha que é assim, viu gente? Chove durante o dia ou chove durante a manhã. Aí agora está esse tempo assim, lindo. Olha para isso como está lindo. E aí a gente faz esse processo. Vou jogar um pouquinho da ração. Brincadeira. Tudo menino quer ajudar. Joga. Joga. Aê. Bota o chapéu agora. Hum, que lindo. E essa orelha amassada aí? Não. Tá não? Não. Então tá bom. Gente, hoje quem vai jogar a tarrafa é Tico, viu? Porque outro dia eu joguei e aí ele me chicanou. Agora ele vai tarrafar. Vou ficar assim, para pegar melhor. Espera filho, daqui a pouco é a sua vez. Primeiro papai, depois Loló. Tá bom? Tá bom? Bora ver. Bora ver. Ai, mais ou menos. Quase mais. Ai, mais ou menos. Quase mais. Chorando para jogar a tarrafa. É brincadeira? Para jogar a tarrafa. Agora joga então a tarrafa. Vai jogar. Ajuda aí papai. Ajuda aí papai, para ele jogar a tarrafa. Ajuda aí papai, para ele jogar a tarrafa. Ai, mais. Ai, mais. Joga, solta. Muito bem. Agora bora contar aqui o camarão. Bora contar. Vem. Conta aqui o camarão com mamãe. Vou jogar a tarrafa, mamãe. Pegar os dois. O que? Pegar os dois. Pegar os dois. Pegar os dois. Espera aí que ele joga ali agora, no outro lado ali. Pera aí. Jogar os dois. É, ali, ali. Colocar o que aí, filho? Colocar. Pegou na tarrafa o peixinho, foi? Foi. E você matou? Matou. Está certo isso? Não, mamãe. Eu sei que não. E por que você fez isso com o peixinho? Mamãe? Hum. O peixinho caiu no chão. Lorezo. Aí Lorezo pegou? Pegou. Foi? Foi. Ele já caiu morto? Morto. Foi? Foi. Pergunta se o pessoal entendeu, então. Entendeu qual é o peixinho? Caiu no chão? Ou a mão? Não sei não se o pessoal entendeu isso aí. Essa conversa está mal conversada. Não, não, não. Como é que o peixinho cai no chão já morto desse jeito? Mamãe? Hum. Peixinho? Hum. Dadá. Caiu no chão. Água. Sim. E aí ele morreu? Morreu. Foi? Foi. Hum. Entendi. Ló, e que peixe é esse? Que peixe é esse, filho? Não, eu não quero não. Vai ficar fedendo a peixe. Que peixe é esse? Peixe. Tubarão. Hã? Peixe. Tubarão. Tubarão? Tubarão. Não é nada. É outro nome. O peixe. Que peixe é esse? O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe. O peixe roubalo. O peixe roubalo. Isso. Ou é hogar. Pega ali um camarão para o pessoal ver. Um camarão para o pessoal ver. Um só. Um só. Pode. Pode. Pode? Pode. Cadê? Bota aqui. Aqui mesmo. Olha pessoal. O Lourenço pegou um camarão. Pode ir um só? Um só. Tá bom. Não. Não é para pegar mais não. Pode ir um só? Não. Pode botar lá. Devolva. Vai botar lá no balde. Obrigada. Não. Só foi para o pessoal ver. Olha como ele sabe que tem que tampar para poder o camarão não subir. Obrigada, filho. Obrigada, filho. Obrigada, filho. Tá de boa? Tá? Bora. E é isso, gente. Já pegamos. Aí agora a gente tem que pesar. Aí depois que pesa. Aí a gente pega o peso que der. O principal é que seja um quilo, né? A gente pega o peso que der aí. E divide. Tipo o peso por quantidade de camarão que tem. Para poder saber a grama que dá. É isso. Aí agora vamos fazer isso em casa, né? A gente já arrancou esse coco. E já escambou outro. Um carro parado ali. Bem na esquina daqui de casa. Fale. O que você tem para falar para o público? Isso aqui, ó. É madeira que cai na mata. Madeira já seca. E vai virar tauba, né? Para cortar a carne, o churrasco. Na falta de outros tipos de acabamento aí. E quem fez? Entendeu? Quem fez essa obra prima da natureza linda? Aí foi Deus e o homem, tá? Que sou eu. Estou dando acabamento, né? Lixando. E você é carpinteiro também, é garoto? Ah, de tudo. Porque eu arranjo. E aí estou lixando para dar esse acabamentozinho lindo. Para cortar a carne. É de um amigo que ele pediu. Tá? Madeira já seca, caída da mata. Né? E estou dando esse acabamento. Vocês gostaram, gente? Sim. E você está brincando com esse caminhão velho? É caminhão feio. Uhum. 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 Uhum.